Ficou sem opção de chute ali a equipe do Friburguense. O chute vem de fora. Tá lá! Gol do Friburguense Lucas! Um chute de fora da área. Quando eu falei, ficou sem opção de chute. O Lucas apareceu, bateu de pé esquerdo no capricho, no capricho. A bola tocou na trave e entrou. Lucas, camisa 8, aos 35 para você curtir de novo. Um chute espetacular do Lucas. O empate... Vai para a cobrança, Valdir. Perna direita na bola, fez o levantamento. Toque de cabeça! Gol! O do Macaé! Lucas, camisa número 8! Abre o placar para o Macaé. Depois da cobrança de escanteio, comemora o torcedor do Macaé no Moacirzão. Cobrança de escanteio do Valdir. Subiu mais alto o Lucas. Testou a bola. Forte de cabeça, para baixo. Tentou alcançar o Douglas. Dessa vez não deu para o Douglas. O Macaé faz 1 a 0. Dece gedacht? Pudra de cabeça, para baixo. Rodizão diferença. Toragada para baixo. Guarda a bolas de escanteio. Atira de cabeça, comentário apoio. abtube. Ou ragam ellerikutem? boramento e dákoke na suasecondidade. ..." ahh". Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.